Ai, 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 haha, oba, oba, ora viva, ora viva, todos para tarde. Ai, 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 estamos ouvindo música boa na voz de Iola Sem Medo. Ai, a música é Carlito, é a música número 16 do Album Duplo Sem Medo. Ai, é sempre a todos os Carlitos, a música está boa, parabéns mana, parabéns Jolinha. Ai, 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 a música está boa, está boa e claro, o Album Duplo Sem Medo, está viva em Iola Sem Medo. E a música número 16, a música é um sucesso e claro, nós tocamos aqui. Ai, 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 esse é Carlitos, a todos um abraço bem grande do Estevão Tocana, Estevão Winer. E Roberto, Roberto Carlos, é o meu técnico. E o meu técnico é caro, sabe? E o meu técnico é caro, sabe? E o meu técnico é caro, bem grande do estevão.